Que sai na rua aí com o seu carro, tá com o IPVA atrasado e toma o carro dele. Isso aí, ninguém julga a favor do povo. Quem dera se eu tivesse aí, pra poder olhar nos olhos de vocês e falar tudo que o povo brasileiro tem vontade de falar. Eu queria, população brasileira, que vocês prestassem bem atenção. Não vai ter como eu mostrar essa imagem aqui, mas vai estar do lado aqui, ó. Presta atenção nessa imagem que vocês estão vendo agora aí. Aí eu vou narrar essa imagem pra vocês. Essa imagem dos três poderes. É bonita essa palavra, né? Vocês estão vendo aí os três poderes? Então, os três poderes se reuniram ontem. Os três poderes se reuniram ontem, olha aí como é que tá, que beleza. Olha que harmonia os três poderes. E sabe o que isso foi tratar? Eles não foram tratar de reduzir a conta de água do povo. Eles não foram tratar de reduzir a conta de luz. Eles não foram tratar de reduzir, né, o custo de vida do povo brasileiro, que é caro. Sabe o que isso foi tratar? Das emendas Pix. Isso foi tratar, foi disso. E sabe o que isso resolve pro povo brasileiro? Nada. Só resolve pra classe política. Então, assim, eu tinha tanta vontade na minha vida de poder participar de uma reunião dessa, só com os três poderes, tá lá. Mas eu devo ser uma pessoa não grata. Porque se eu estivesse lá, essa turma ia escutar. Mas ia escutar muito. Porque eu não ia estar ali pra defender partido, não ia estar ali pra defender classe política. Eu só ia estar ali pra defender o povo. Pra falar de realmente o que o povo quer. O povo quer uma estrada decente. O povo quer comida dentro de casa. O povo quer uma conta de água mais barata, uma conta de luz mais barata. É um custo de vida mais barato. É a gasolina mais barata. É isso aí que os três poderes deveriam estar sentados pra resolver. Tirem essa injustiça de um brasileiro que sai na rua aí com seu carro, tá com o IPVA atrasado, e toma o carro dele. Isso aí, ninguém julga a favor do povo. Julga a favor do Estado. É isso aí que vocês deveriam estar tratando. Em vez de tratar de emenda Pix. Em vez de tratar de benefício próprio. Que não resolve nada pro povo brasileiro. Só resolve pra poder perdoar mais ainda no poder. Mas eu sou pessoa não grata. Quem dera se eu estivesse aí. Pra poder olhar nos olhos de vocês e falar tudo que o povo brasileiro tem vontade de falar. Inclusive, eu ia mostrar isso aqui pro ministro Barroso. Já que os três poderes estavam juntos, eu ia perguntar dessa fala dele aqui, ó. O judiciário deixou de ser, já de algum tempo, um departamento técnico especializado e passou a ser um poder político na vida brasileira. Eu acho que essa é a primeira observação importante. Houve uma mudança na natureza do papel, na visibilidade e nas expectativas que existem em relação ao poder judiciário. O senhor ministro, presidente do STF, vossa excelência, já que vocês viraram um poder político, eu ia te pedir uma sugestão olhando sua cara, olhando seus olhos. Sai candidato a vereador esse ano até a eleição. Vai pra rua pedir voto. Vai lá no 7 de setembro agora que vai ter. Vai lá dar uma volta no meio do povo lá e pedir voto. Vai lá. Não só você, mas os outros vossas excelências também. Façam isso. Já que vocês viraram um poder político, então sai candidato. Eu estou falando vereador porque essa eleição tem candidatura de vereador e de prefeito. Então assim, começa lá com o vereador. Ou se não, se não quer, aí daqui dois anos tem eleição de deputado federal, estadual e senador. Se candidata. Vai pedir voto na rua. Leva seu santinho lá. Leva suas propostas. Questão das drogas, né? Da legalização das drogas, da legalização do aborto. Leva as propostas. Pergunta o povo brasileiro. Já que vocês viraram um poder político. E fico triste de ver essa casa aqui de joelho pro STF, viu? Porque o poder político aqui, somos nós. Somos nós, fomos eleitos pelo povo. Foi o povo que colocou a gente aqui pra representar. Aí eu vejo uma situação dessa aqui, igual mostrei as imagens pra vocês aqui. Isso aqui desanima a gente. Mas eu vou continuar aqui de cabeça erguida. Eu vou continuar aqui tocando o dedo na ferida. Eu sou independente. Eu só devo pra Deus, pro povo e pra minha família. Só. Então não tem problema nenhum aqui de continuar fazendo o que eu faço aqui. Entrei limpo aqui e vou sair daqui limpo. Inclusive, né, a questão do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Chegou agora, bateu um milhão. Bateu um milhão de assinatura. Por isso que eu convoco aqui toda a população brasileira pra dia 7 de setembro estar na Avenida Paulista pra mostrar toda a insatisfação que vocês estão com os três poderes. E não é só o poder judiciário, não. É o poder executivo e o poder legislativo. Porque o poder legislativo que tinha o poder de poder fazer isso não tá fazendo. Tá ficando calado. Tá sendo omisso. Eu posso falar por mim. Então, pra você que tá vendo essa fala minha e vai falar assim, o que você tá fazendo, Cleitinho? Eu tô aqui na tribuna me posicionando. Quantos estão fazendo isso? De 503 deputados federais e 81 senadores. Quantos se posicionam? Quantos tem coragem de falar que assina um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Eu estou aqui. E assino a hora que quiser. E eu não tenho medo. Já cansei de falar isso pra vocês. E vou continuar aqui tocando o dedo frio. Então, a hora de falar assim, o que você tá fazendo lá? Eu estou aqui. Cobre o seu político, você votou também. Cobre os deputados federais, os senadores. O funcionamento deles. Eu vou continuar fazendo aqui a minha tribunição de senador aqui. Eu só queria falar isso porque a gente mais escuta é isso. E aí? Sobe aqui. Igual eu tô fazendo aqui, se posiciona. Porque o que eu mais escuto no corredor é o seguinte. Não assina assinatura de impeachment de ministro. Não. Que vai te perseguir. Vai ter retaliação. Ó, ó, ó. Ó o medinho que eu tô aqui, ó. Vou correr daqui e vou pro banheiro. Aham. Tem medo não. Viu? Eu vou continuar aqui trabalhando aqui. Vou continuar aqui fiscalizando. Vou continuar aqui representando. Até porque o que eu falei na campanha, estou praticando. O que eu falei na campanha, que eu ia questionar, que eu ia cobrar, que eu ia fiscalizar. Eu estou fazendo, eu estou fazendo exatamente o que eu falei na campanha. E quando eu falo isso, gente, não é porque eu tenho alguma coisa pessoal com algum ministro. Nada disso não. Isso aqui é a minha tribunição. Como eles não gostam de também... Então eu tô fazendo aqui com o Marcos Duval aqui, o senador. Cabanca a raça dele aqui. Não é... Eu acredito que não é perseguição, não é pessoal. Não é nada, né? Então assim, eu tô fazendo aqui a minha tribunição. Não é nada pessoal. Nunca vai ser. Eu nunca vou sair de casa pra fazer mal pra alguém. Mas eu aprendi uma coisa. Eu tenho que combater a injustiça. Eu tenho que ficar sempre do lado certo da situação. É isso que eu tô fazendo. Eu queria aqui falar também. Ah, só deixar o papel ali. Você não consegue pegar pra mim esse papel maravilhoso? Tá aí? Queria mostrar. Porque a população brasileira, gente, sabe o que é o BNDES, né? BNDES. Eu quero mostrar pra vocês aqui o gasto do BNDES com propaganda. Aí eu faço uma pergunta pra população brasileira. Que dia que vocês viram esses gastos aqui do BNDES com propaganda? Fala pra mim aqui. Vocês já acompanharam na rádio, na TV? Porque tá assim o seguinte, sobre o BNDES, ó. Olha aqui no ano de 2023. Sabe como gastou com propaganda, com publicidade, gente? 38 milhões. Aí eu faço uma pergunta pra você. Que dia que você parou, sentou no sofá, ou qualquer lugar, e viu uma propaganda do BNDES? Você prestou atenção na propaganda do BNDES? Que dia que isso tocou seu coração? Você vai lá no BNDES agora? Fazer um empréstimo. Duvido. Duvido. 38 milhões em 2023. Aí aqui, ó. Em 2024 ainda não acabou. Já foi 32 milhões com o BNDES. 32 milhões. Sabe quanto foi o total? De uma passada pra cá? 70 milhões. 70 milhões com publicidade. Aí, ó. Tem uma turma aqui que tá feliz. Tô vendo aqui. Globo, comunicação, participação. A Globo aqui chegou a dar quase 1.800.000. Só a Globo. Aí depois vocês assistem aí, gente. Na Globo está passando a propaganda do BNDES. Pode até tá passando. Tô aqui julgando, não, crucificando, não. Não quer saber qual que é a população brasileira. Preocupada em pagar conta de água, conta de luz. Vai sentar na TV e vai ficar via propaganda do BNDES. Quase. 70 milhões de reais com publicidade. Você já pensou se pegar 70 milhões e fazia isso Minha Casa Minha Vida? Sabe quantas Minha Casa Minha Vida faziam com 70 milhões? Uma média? Mil casa. Aí eu faço uma pergunta. Qual que é a necessidade de gastar com publicidade, com BNDES? Com propaganda. Em rádio, igual que é da Globo. Eu vou repetir pra vocês aqui. 2023, 38 milhões de reais. Aí vem 2024, não acabou ainda não. Já tá 32 milhões. Um total de 70 milhões de reais. Então, eu canso de falar isso aqui, porque olha que um político vim reclamar, falar aqui. Ah, minha cidade tá quebrada, meu estado tá quebrado, meu país tá quebrado. Tá nada. Olha aqui, ó. É só saber usar o dinheiro. Aqui foi 70 milhões de reais. Com todo o respeito que eu vou falar aqui, empurrá-lo. Eu quero perguntar qual brasileiro que parou, prestou atenção numa propaganda do BNDES. O que é que fez diferença nisso? Fez nenhuma diferença. Agora, 70 milhões. Né? Pra fazer mil casos na minha vida, fazer toda a diferença pra mil pessoas. Agora, 70 milhões aqui, fez vai pra Globo e outros canais aqui de comunicação aqui. Aí fez diferença. Agora, pro povo mesmo, nada. Então, quero sempre mostrar pra vocês aqui, porque minha política também é muito pra poder te conscientizar. Essa lá da rima de falar que o país tá quebrado, que não tem dinheiro, é mentira. O país que mais tem, que é dinheiro. O país é rico. Você, 50% de tudo que você consome aqui, meu amigo, é de imposto. E muitas das vezes, por isso aqui, ó. 70 milhões pra propaganda do BNDES. Viu? Então não cai nessa lorota, nessa conversa fiada, que o país tá quebrado, não. Um abraço. Muito obrigado, seu presidente. Muito obrigado, querido amigo senador Cleitinho. E nós temos mais dois inscritos.